Olha só, pessoal, uma boa notícia. A Câmara aprovou a PL que libera jogos no Brasil. Aquela PL que a gente falou que é boa mesmo, ela tem uma liberação muito consistente. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Madrasta e JP Costa e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, esse PL já está rolando na Câmara há bastante tempo. O grande problema dessa aprovação, eu vou falar pra vocês qual que é esse problema. Foi aprovado por apenas 246 votos. Isso é um problema por quê? Porque o Bolsonaro já falou que vai vetar esse tipo de coisa e pra derrubar o veto dele são precisos 257 votos, né? Então, é verdade, está perto. Faltaram 9 votosinhos apenas, 11 votosinhos apenas. Porém, é aquele negócio. Repara que a Câmara estava quase cheia. Foi 246 a 202. Ou seja, a gente tinha 448 deputados na Câmara que votaram. De um total de 514. Então, estava com um quórum bacana. É possível derrubar o veto de Bolsonaro? Sim, é possível. Aliás, Bolsonaro, outro puxão de orelha. Outra medida merda vetar isso daí. Bolsonaro tem feito muitas medidas merdas ultimamente. Eu estou ficando preocupado. Então, pra derrubar o veto dele, precisaria de 257 votos na Câmara. Está quase lá. Dá pra chegar lá. Mas não é certeza. E temos que ver como vai no Senado também, né? Lembra? Qual que é a proposta aqui? É se criar, é licenciar cassinos e outros jogos no Brasil inteiro. O que é ruim nesse projeto? Esse projeto ainda deixa isso tudo na mão da União. A União pode licenciar esses cassinos. Aí tem uma distribuição. Parece que São Paulo pode ter três cassinos. Rio de Janeiro e Minas Gerais podem ter dois cassinos. E os outros estados podem ter um cassino. Isso além de um cassino por cidade turística. Então, lógico, aqui no Rio de Janeiro você pode imaginar que vai ter um cassino em algum lugar do Rio de Janeiro. E além disso, você pode ter um cassino aqui no Rio, em Cabo Frio, em Angra dos Reis, em Petrópolis, nas cidades turísticas. Então, no final das contas, é alguma coisa, é um pouco mais do que isso. Só que ainda é muito pouca coisa, entendeu? Você ainda vai ter quase que um monopólio desse negócio. O ideal seria realmente você ter um livre mercado aí. Você ter a possibilidade de ter vários cassinos em vários lugares pra você escolher qual é o melhor cassino que você quer ir. Isso é a essência do livre mercado. Então, isso realmente é ruim nesse projeto, mas é o que eu falo pra vocês. Esse tipo de coisa é assim mesmo que se caminha em política. Querer um projeto perfeito de cara é impossível. Fazer esse projetinho meia boca que seja, mas que já libera, já é um passo mais adiante. A gente tenta expandir isso daí, tenta facilitar isso. É uma coisa que ajuda, sempre é melhor nesse sentido. Além disso, libera em navios, em rios fluviais, bingos ficam permitidos também, jogo do bicho passa a ser permitido. Enfim, é um projeto bom. Eu já passei a lei aqui com vocês, o projeto de lei, então não vale a pena fazer isso novamente. O ponto central aqui é que sim, é um projeto bacana e tem chance real de passar. O grande desafio é ver no Senado e depois a derrubada do veto. Isso tudo indica que esse projeto não vai ser algo rápido. Isso ainda tem que passar no Senado. Esse é um ano de eleição. Ou seja, se isso não for resolvido até o meio do ano, esquece. É só no final do ano, só na próxima legislatura, só depois das eleições. Então, realmente não dá pra saber se isso vai sair este ano. Tomara que o pessoal esteja animado, faça a votação no Senado. Aí, ok, Bolsonaro vai ver. Tá, perfeito, é direito dele. Mas dá pra derrubar esse veto também. É uma coisa positiva nisso daí. Por outro lado, se ele derrubar apenas cláusulas do tipo que limitam o número de casas, que limitam algumas coisas, fica melhor ainda. Porque aí, realmente, você tira a parte ruim deste projeto e deixa a parte boa, que é legalizar os jogos, porque isso é uma atividade econômica. E, ah, se você acha que o jogo é errado, não tem problema nenhum. Basta você não jogar. Isso não tem nada a ver com isso, porque impedir outras pessoas de fazer algo não tem lógica nenhuma, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.